Fala aí, pessoal! Beleza? Professor Paulo Pereira aqui. Como é que você está? Tudo bem? Caramba, você consegue fazer essa equação aqui? Deixe um comentário para mim. Olha que legal, pessoal. Para começar, todo mundo está sendo dividido por 2, né? Então, a gente pode cancelar esse 2. Seria como multiplicar tudo por 2. Legal, né? Só que aqui tem que ter um cuidado muito grande, pessoal. Olha, eu vou repetir aqui o 3x. E aqui, esse sinalzinho de menos aqui, que muita gente erra. Diga-me aí se você caiu ou não nesse erro, tá? Esse menos aqui, ele está na fração inteira. Ele não é só do 2x. Então, esse menos aqui, ele pega no 2x, mas pega nesse mais 1 também. É como se fosse uma distributiva desse menos. Está vendo, pessoal? Muita gente esquece isso e deixa o menos só no 2 e bota mais 1. Está errado. É menos 1 que tem que vir aqui. Olha só que legal, está vendo? Você sabia disso? Cuidado para não errar isso, tá? E do outro lado, a gente tem o 3. 3x menos 2x vai dar x. Esse menos 1, a gente pode passar para o outro lado, trocando sinal. x, portanto, é igual a 3 mais 1, x é igual a 4. Olha aí a nossa resposta. Uma coisa que você sempre pode fazer também é tirar a prova real, né? Verificar, substituindo o x por 4 para ver se vai funcionar. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado dessa dica. Um beijo enorme no teu coração. Antes de ir embora, deixa a curtida para mim e verifica se está inscrito no canal. Se não estiver, inscreva-se. Valeu!